É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua Xavier Pinheiro, bem na esquina aqui com a rua Campos Melo, onde vai passar a linha 2 do VLT da Baixada Santista. Aqui, esses imóveis todos aqui, eles vão ser desocupados, justamente porque vai haver uma estação aí. Eu acho que a MTU está negociando aí para justamente adquirir esses imóveis e transformar em alguma praça ou demolir, porque a estação vai inviabilizar qualquer tipo de imóvel ali. Como alguns vídeos eu mostrei para você, a estação, ela chega praticamente até aquele prédio ali. Então, toda uma área aqui que vai justamente inviabilizar a existência de um imóvel atrás da estação. Então, por mais que uma estação pode ser que gere um número de pessoas, de transeuntes grandes, um grande número de transeuntes, mas um comércio ou mesmo uma residência fica inviabilizada. Eles estão atualmente instalando, começando a instalar os postes do lado de lá da via. Não chegou aqui ainda, mas a gente sabe que lá atrás já estão colocando os postes. Aqui, você sabe que deste lado aqui foram trocados os postes, remanejados e trocados, claro, porque a calçada foi encurtada. E do outro lado vão haver aí os outros postes justamente para sustentar a rede aérea, a fiação do VLT. Porque o VLT da Baixada Santista utiliza o sistema de cabos aéreos. Diferentemente do Rio de Janeiro, por exemplo, que a alimentação dos vagões, dos trens, do VLT, são pelos trilhos. Já aqui no estado de São Paulo, optou-se aí por haver estações e também alimentação pela rede aérea, a fiação aérea. Então, aqui a gente está vendo uma área, por enquanto, sem os postes, mas é o que o próximo passo será aí a instalação de todos os postes. Depois, claro, a instalação dos trilhos, nesta área que vemos aqui. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai mostrando aí o andamento aqui do VLT. Hoje, para você pontuar a data aí, é dia 21 de março de 2023. E, claro, como eu já falei para vocês, já faz mais de um ano que essa obra está sendo feita aqui, causando interdições, liberações, interdições, e aí a população realmente fica sem paciência, com razão, porque tanto tempo aí que acaba demorando para haver aí essa obra em andamento. A prefeitura aí informou recentemente que nos próximos meses vai encerrar aqui as obras todas na Campos Melo, e aí os moradores e comerciantes poderão ter um pouco de paz aí e tocar os seus negócios aí e a sua vida normal. Aqui estamos na esquina da Rua João Guerra. Ali é o Colégio São Leopoldo, Rua Silvio Jardim, e do lado de cá temos aí a Avenida Conselheiro Nebias, com ali o Hospital dos Estivadores, na esquina ali. Ok? É isso aí, pessoal. Atalizando para vocês um pouquinho, um pouquinho das obras do VLT, da Baixada Santista, linha 2, que vai ligar aí a linha 1 até a região do Valongo, sendo que a ida para o Valongo vai ser pela Campos Melo, e a volta do Valongo para a linha 2 será pela Rua da Constituição, e também pela Rua Luiz de Camões, e um trechinho ali da Conselheiro Nebias. Então é isso aí. Olha, as pessoas reparem aqui, vocês já repararam, né? Ali, ó, uma hashtag VLT obra sem fim, porque os moradores, apesar de... Inclusive houve muitas reuniões antes, né? Para conscientização, para debates e tudo mais, mas, infelizmente, fugiu aí, com certeza, o cronograma oficial, e aí a gente tem aí uma certa apreensão, com razão, né? Dos moradores e dos comerciantes da Rua Campos Melo. Vamos torcer para dias melhores, e que as obras sejam finalizadas, e que, de fato, aí, o serviço seja oferecido para a população nesse transporte coletivo aí de qualidade e conforto para o usuário, né? Ok, pessoal, é isso aí. Valeu, um grande abraço e até a próxima.